Nós estamos no gabinete do delegado doutor Marcio Dubograz, titular da centésima décima Delegacia de Polícia aqui em Teresópolis, para saber o caso do que está sendo tratado por alguns veículos de imprensa como um caso de estupro coletivo, que na verdade não é, como revela o delegado que nos recebe aqui e mais uma vez vai esclarecer a população, doutor Marcio, uma jovem que participou de um churrasco com amigos, parece que ela bebeu um pouco demais, a mãe preocupada procurou os policiais do DPO de bom sucesso, achando que a filha tinha sido vítima de estupro. E como é que é essa história? Bom, o fato aconteceu no sábado, dia 30. Então, a vítima, ela se dirigiu a um local público em Teresópolis e participou de um churrasco e fez o uso de bebida alcoólica. No próprio dia, ela foi levada para a casa de um dos rapazes e depois foi entregue à família em uma padaria que fica também em Teresópolis. No dia de ontem, a família nos procurou, informando da suspeita da existência de estupro, mas fizemos a oitiva de todos os rapazes, fizemos a oitiva da mãe, a oitiva da vítima, a oitiva de uma amiga, e encaminhamos ela para o exame pericial. Então, ficou definido pelo laudo da perícia que não há sinais de violência, de que ela tenha sido abusada através de violência. Não há informação de estupro coletivo, mas eu não descarto a hipótese de ter ocorrido a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e que, nas condições dela, ela pode ser vítima de estupro de vulnerável ou pode ser vítima de importunação sexual, que é quando se aproveita de uma pessoa praticando atos libidinosos. Não há, não há nenhuma informação de que houve cárcere em relação a essa menina. Não há. O fato aconteceu no próprio sábado e no próprio sábado ela foi entregue à família. Então, nós estamos colhendo alguns depoimentos ainda, chegando à conclusão de qual crime foi praticado, que possa ser um estupro de vulnerável ou importunação sexual, porque alguém vai ser responsabilizado por isso. Então, nós estamos analisando isso. E, com relação à situação de eles não terem sido presos, eles não estavam em situação fragancial quando prestaram depoimento ontem. Então, uma pessoa só pode ser presa por prisão em fragante ou por ordem judicial. Por mais que a sociedade, às vezes, questione, não existe prisão para averiguação. Não é porque a pessoa foi apresentar na delegacia que o delegado tem o poder de prender essa pessoa. O delegado só pode prender em fragante. Fora isso, só o juiz pode determinar essa prisão. Então, por isso, eles não foram presos. E agora a gente vai continuar com a investigação e vai imputar a responsabilidade do fato realmente para quem praticou. Então, vamos lá.